A gente tá com essa boa noite. A gente tá com essa boa noite. A primeira vez é essa. A gente tá com essa boa noite. A gente tá com essa boa noite. A gente tá com essa boa noite. E aí a receptividade tá sendo boa. E aí a expectativa que você já não. E aí a expectativa que você já não. Eu rebeliço demais. Agora dá uma paleta pra gente dar pro modo pra gente ter caneta azul. Caneta azul... Azul caneta. A gente tá com essa boa noite. 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 Convidando a todos vocês aqui de Caxias. Pra mim um grande evento. A gente tá com essa boa noite. Olha aí. Manuel Gomes. Caneta azul em Caxias. Como é popular. Muita gente aqui. Olha só. Uma pessoa do povo realmente, né? O prefeito Flávio Gentil fez questão de trazer ele aqui num ambiente que é bem popular da cidade. Que é a praça. Estamos aqui na Praça da Matriz. E as pessoas aqui, olha. Muito assédio realmente. Pessoas querendo uma fotografia aqui com o Manuel Gomes. Um abraço. A gente tá com essa boa noite. Um abraço. Um abraço. Um abraço.